Secretário de Estado de Comunicação Social, Atolia Hirakne, base jornalista CIRA e a Palácio do Governo. A cara até tem, fundos COVID-19, NB Concentra e Centro Integrado Remoto criam a Tsura Racing, onde facilita o serviço COVID-19. Então, o pacote econômico é um setor privado com a empresa CIRA Roto. E a mídia também é uma categoria. Técnicamente, nós temos uma ONU, então ligamos para a mídia. Nós temos uma proposta para a mídia. E nós ligamos para a mídia. E aí, o governo política foi incentivo para apoio, subsídio para esse voto, para depois manter salário para esse voto. Minimum, o governo assegura 60% de salário para esse voto. E aí, nós temos apoio direita para esse voto. E aí, o pacote econômico concorda com o apoio. Então, a mídia também tem apoio, mas durante a cobertura COVID-19, E aí, o pacote econômico concorda com o apoio. Então, a mídia, 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 a mídia. E aí, os jornalistas, não vemos, mas há cobertura e a linha frente. E dados para o apoio, não é? Porque se dá o apoio, mas a maioria, os dados dados não é? Então, a equipa, se for lá, e depois apoia, apoia especial. Antes, Nemos, Ministra de Finanças Interina Sara Lobo Brites, o Sub-Ministério de Ida, atual apresenta requisitos trabalhador Cira, onde beleza processa a transferência. Quando o suplemento remuneratório, lei, nós vamos fazer a proposta, a proposta de lei, o decreto de lei, nós enviamos para a Excelência do Sr. Presidente, na implementação, também, e tem o mecanismo de pagamento para a remuneração do salário, e o salário mensal. Quando a parte legal é pronta, o Ministério de Ida já está fazendo dados, funcionário, agente, profissional de saúde, ele é elegível, ato sim, benefício da lei. Portanto, quando ele é pronta, a legislação é pronta. O Ministério de Ida já prepara dados, prepara detalhes bancários, e a Ruka mais finanças, a Ruka Fundo aprova e finanças processas. O Ministério de Ida já está apresentando a lista de beneficiários. Sara Lobo, até tem salário nesse selo mensal, com a aplicação retroatividade. Começa a Rússia, está a emergência, aplica. Em Ida, o Ministério de Ida se apresenta a lista, da nebemaka simu e abrilinian. O nebemaka antesne serviço e fulano março, tamba atividade prevenção combate COVID-19, a rua e fulano março nilaram. Nívia Barros, Jacinto Fuka, Jemén.